Jornal da Manhã. Bate-papo, a ação neurolinguística, em practitioner e vai tá ministrando mais uma vez o curso DL, o DL que acontece de dezesseis a dezoito de janeiro no Sorocaba Parque Hotel. Eu tive a oportunidade de participar e é realmente fantástico, é, é realmente demais. Então, Eric, boa noite mais uma vez, vamos continuar aquele bate-papo que tava muito bacana, seja bem-vindo na noite mais uma vez. Pois é, obrigado Tiago, boa noite Tiago, boa noite Luizinho, boa noite ouvintes da rádio. Realmente é sempre bom, sempre muito bom tá aqui e hoje de novo aprendi mais um monte, cada vez que eu venho aqui aprendo mais alguma coisa nova. Aliás, esse é um prazer muito grande que eu tenho aprendi alguma coisa nova. É muito legal, hoje a gente já falou de umbanda, falamos do Charlie Edbo, já falamos de um monte de coisas, daqui a pouco cantrio aqui na área, os caras tão afinando os instrumentos, fazer um sonsaço ao vivo, mas vamos lá, Eric, eh, eu fiz questão de trazer você pra conversar com a gente no primeiro programa do ano, porque início de ano é sempre muito emblemático. Aquilo que parecia impossível num ano, cê fala, não, ano que vem eu vou fazer, eh, que seja desde, ano que vem eu vou tirar minha carteira de motorista, ano que vem eu vou eh fazer minha faculdade, ano que vem eu vou fazer a minha pós-graduação, eh, e a PNL, a Programação Neurolinguística é uma ferramenta muito forte pra ajudar essas pessoas e mais do que isso, né? Por que que início de ano é tão emblemático assim? Pois é, Tiago, eu acho que tem muito a ver com a questão de objetivo, né? No início do ano o pessoal tá pensando nos objetivos do ano, que aí é um período novo, a pessoa tem oportunidade de recomeçar a vida, recomeçar o planejamento e todo mundo vem à toa nesse assunto de objetivos, né? E o pessoal começa a colocar um monte de meta, um monte de objetivo. Algumas dessas metas, esses objetivos vão ficando pelo meio do caminho. Sim. Aliás, aí tá um grande segredo pra pessoa se fazer feliz. Se ela consegue conquistar um objetivo que ela traçou, ela se faz muito feliz feliz com isso. E não necessariamente o maior objetivo do mundo, às vezes é um objetivo pequeno, a pessoa já se faz feliz com isso. Aí começa o ano, a pessoa começa a traçar um monte de objetivo, sabe onde quer chegar. Agora não, às vezes não sabe qual caminho tomar. O que fazer pra chegar, né? Exatamente. Isso também é muito importante. Isso é importante. Eric, o que parecia muito difícil pra algumas pessoas, a partir de uma tomada de decisão, ou de um pouquinho de de esforço, de empenho, se torna algo simples, eu tive isso lá em casa, por exemplo, a minha esposa, muito bonita, se estiver na audiência um beijo pra ela, ela, eu odeio a academia, eu odeio essas mulheres saradas, que não sei o que. Hoje em dia, vai pra academia seis vezes por dia e e toma complemento alimentar e e vai e assim, tá fazendo bem não só pro corpo, mas pra mente dela. Pois é. Porque o que era um tabu se torna tão simples depois de uma decisão, como é que o corpo responde a esse a esse impulso? Pois é, o corpo e a mente, né? Na verdade, essas duas coisas formam um sistema único. Então, essa relação que você fala, ela se sente bem, não só fisicamente, mas também mentalmente, tem tudo a ver. Inclusive, modifica a química cerebral, tem várias interferências aí muito legais. Muda o neurotransmissor, aí dá aquele prazer de ir na academia e isso mantém o processo. O que que acontece muitas vezes? Esse esse essa mudança que ela que ela produziu aí, que ela conseguiu alcançar, tava numa travinha aí no inconsciente que ela mudou, deu um novo significado, encarou de uma nova forma, viu novos resultados, mudou. Isso daí faz toda a diferença. Então, às vezes, a pessoa dá uma destravada em uma pequena coisa e deslancha em tudo. Por isso que tem a ver com, inclusive, com a primeira pergunta que você me fez. Começa o ano, a pessoa traça o objetivo, mas não sabe o que fazer, porque tem uma coisa que tá travadinha ali. A hora que você destrava isso, vai que vai. A pessoa muda, começa a conquistar o objetivo, fica mais efetivo do que pular sete ondinhas. E depois que embala, vai embora, né? Isso que é mais importante. Vai embora porque o processo se se alimenta, ele vai sozinho, na verdade. A pessoa conquistou o objetivo, se fez feliz. Ah, ela conseguiu ir na academia um dia. Dois dias depois vai ser mais fácil ainda. Depois ela vai acabar pegando gosto e vai todo dia. Começa a um objetivo facilitar a conquista do próprio. Começa a sentir falta de não fazer aquilo que parecia que era o que não gostava, né? Pois é. Quando na verdade parece até que é uma vocação, né? Porque independente das coisas, eu tive um amigo que perdeu cinquenta e oito quilos. Uhum. Poxa, o cara perdeu cinquenta e oito quilos, é muita coisa. E hoje você vê que ele come o peito de frango dele, o peito de peru, sei lá, aquela dieta dele, mas com prazer e eu falo assim, mas você não tem vontade? Aí ele falou, Tiago, eu não sinto mais vontade. Pois é. Se eu fui gordo um dia, hoje eu não sou mais, assim. E ele tá bem melhor do que eu, eu falo, eu preciso pegar, preciso pegar essas dicas. Pegar estratégia, pegar estratégia. Aliás, esse é o segredo da PNL, observar a estratégia, ele percorreu uma estratégia pra hoje ele olhar lá no peito do frango e enxergar prazer naquilo, antes ele não enxergava. É verdade. É só copiar a estratégia. E vocês vão tá de dezesseis a dezoito, de sexta-feira à noite, até domingo, dentro do Sorocaba Parque Hotel, com toda uma estrutura, com um corpo profissional muito legal, ajudando também nessa parte, né? E ajudar as pessoas a conquistarem seus objetivos, é um pouquinho disso? É, é totalmente isso. Objetivo em várias áreas da vida, seja saúde física, seja intelectual, seja área social, familiar, área financeira, área profissional, todas essas áreas aí. Tudo isso a gente vai ajudar as pessoas a traçar um objetivo na vida, a destravar, tudo em torno das quatro emoções básicas, o treinamento gira totalmente em torno disso. Então a gente começa na sexta-noite, acaba na hora do almoço, com várias dinâmicas, a intenção. Domingo, né? Domingo, domingo na hora do almoço, perdão, às treze e trinta, um treinamento bastante intenso, bastante vivencial. E o que eu digo. É, foi ótimo te receber lá, bom, cê já tá vivendo aí o primeiro mês pós-derm, já tá sentindo. Tô com saudades. É. Vai matar saudades na sexta agora. Eu vou, com certeza. Onze horas e dois minutos, Eric Santos conversando com a gente, fica aqui com a gente que a gente volta pra falar sobre a importância do foco. Não adianta só querer uma coisa, tem que persistir durante todo o caminho, não. Saia daí, vamos de música, esse é o Na Noite, Ipanema. Na noite, Ipanema. Muito bom, onze horas e seis minutos, você ouviu aí o sonzeira, um clássico, né? Candy, muito bom. Mandar um abraço aqui pro pessoal que tá na audiência, mandar um abraço pra Stephanie Araújo, e aí galera, o programa de vocês é demais, parabéns, sou de alumínio, cidade vizinha de Sorocaba, ela escreveu o Luizinho, ó, ava. Coitadinha, né? Um beijo pra Stephanie, valeu gatinha, muito obrigado mesmo. É, vamos lá, também mandar um abraço e um beijo muito especial pra Nádia Feitosa, ela que fez o DL, tá aqui acompanhando a entrevista com o Eric, tá mandando um beijo pro marido Edson, pros filhos Nadine e Brandon, tá lá em Monte Verde, fazendo practitioner, né? Seria uma uma continuidade, depois a gente fala um pouquinho sobre isso também, Eric, pra continuar aqui nos beijos e abraços. Mandar um beijo também pra Maiara Doná, ela que é da equipe do DL Sorocaba, mandando muito sucesso, eh, vibrações positivas por na noite, pra Rádio Ipanema. Vamos lá, quem mais, quem mais? Tem mais gente aqui. Muito boa noite, galera, estava com saudades de vocês, é a Carla do Jardim Brasilândia, valeu, Carlinha, muito obrigado. Tem ainda aqui da turma do DL, que vai acontecer nesse final de semana de dezesseis a dezoito de janeiro, lá no Sorocaba Parque Hotel, Gustavo, mandando um abraço e dizendo o seguinte, Eric, conquiste seus objetivos e se façam felizes. É. Esse é quase que um mantra do nosso DL. É a nossa regra de ouro. É a regra de ouro. Mas legal, Eric Santos conversando com a gente, especialista em programação neurolinguística, ele que é responsável pelo escritório do Inex Sorocaba, que vai dar esse curso muito bacana no Sorocaba Parque Hotel. Pessoas com dificuldades em lidar com alguma situação de perda, com dificuldades em lidar com um tempo muito bom que não volta mais atrás. Essas pessoas, elas eh conseguem encontrar alguma resposta ou melhorar esse conflito interno junto com vocês lá? Com certeza, Tiago. Aí tem uma programaçãozinha, tem gente realmente tem esse padrão de de ou se prender por uma fase que foi muito boa. Ah, nossa, aquela era uma época boa da minha vida ou uma fase que não era tão boa assim, uma fase ruim, né? Entendi, é pior ainda, né? É. Que fica sempre se amargando lá, né? Fica, fica, mas duas coisas são, são, não são tão adequadas, porque um vive numa nostalgia e não se permite viver uma coisa boa agora e o outro vive uma época ruim como se o futuro dela fosse igualzinho passado. Sendo que hoje tá bem, mas é que fica sofrendo pelo que já foi. Pois é, aí vai ficar sempre apegado aquilo lá, mostrando olha o que aconteceu na minha vida, olha aquilo ali que aconteceu. Foi culpa daquilo. Pois é, aí vai jogando a culpa no no passado e não resolve o futuro. Não entendi. E dá pra fazer diferente, é só cortar esse elo aí que liga, né? Isso é totalmente possível de reprogramar. Quando a pessoa toma consciência desse padrão já já muda bastante. Outra coisa que também eh seria muito legal destacar são pessoas que tem dificuldade em terminar o processo, né? Então foco em concluir o que começou. Seja aqueles meus amigos que já estão na quarta, quinta faculdade, meninos ainda trinta e dois, trinta e três anos, né? Tem alguns desses casos no 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 circuito aí. É, mas tem tem pessoas que são coisas simples. Ah, quero escrever poema, recitar poemas, vou fazer meu livro, o cara é talentoso, aí escreve metade e aí para. Quando para não consegue voltar, não tem o foco. O foco é fruto de muito exercício ou é mais tranquilo? É, é, tem muito a ver com exercício, inclusive o Daniel Goleman, que é o cara que escreveu inteligência emocional há muitos anos, ele lançou o último livro dele e fala sobre foco, foi em dois mil e treze, aí ele fala só sobre foco, atenção e a a importância que isso tem no processo de aprendizagem ou de execução de qualquer coisa que a pessoa se propõe a fazer. Então, às vezes a pessoa tá ali com tantos estímulos e impulsos que a vida hoje tem, a pessoa se perde no meio do caminho muito facilmente e tem como desenvolver isso, trabalhar isso e reprogramar isso pra que a pessoa consiga manter isso. Ou às vezes acontece, né? A pessoa tem foco, ela é obstinada, mas na primeira dificuldade, daí ela dispersa. É. Não é nem porque ela se perdeu no processo, é que ela não consegue lidar com. Avançar. É, com a negação, né? Com, com a falha, as pessoas têm muita dificuldade, né? É. Persistir a segunda vez. É, a adversidade, né? A pessoa percebe um primeiro desafio, muita gente tá programada pra desistir, viu, viu desafio, nem olha pro desafio, já desiste logo de cara. E às vezes a pessoa tem a primeira impressão do desafio muito maior, distorce pra mais do que o desafio realmente é. Se a pessoa focar no que tá na mão dela fazer e não no que tá além da mão dela fazer, se ela só focar no que tá na mão da mão dela fazer, ela ela passa por cima disso. Muito legal, Eric Santos conversando com a gente, Eric, então queria que você destacasse aí os contatos dos canais, deixasse o convite, eu quero aqui reforçar que foi uma experiência incrível, quem tem a oportunidade de fazer o DL tem uma ferramenta muito forte na mão, eu recomendo, vai ser agora a sexta-feira, dia dezesseis, a partir das nove e vinte e nove. É um detalhe, é feito de detalhes o DL. Até a hora do almoço do domingo é simplesmente demais, quem quiser saber mais ainda tem vaga, como é que tá essa história? Tem, ainda tem vaga, aliás, ontem a gente foi atrás de material a mais porque tivemos uma surpresa maravilhosa aí recentemente e tem vaga sim, a gente aqui é coração de mãe, a gente consegue sempre acomodar sempre mais gente, é bom, vai começar na sexta-feira agora, então quem quiser entrar em contato, saber mais alguma coisa, até lá, pode ligar pra gente no trinta trinta e quatro mil e dois, DDD quinze, né, que é Sorocaba, trinta trinta e quatro mil e dois, ou mandar um e-mail pra gente, contato arroba DL, D de desenvolvimento, L de liderança, Sorocaba ponto com ponto BR. A gente vai ter o maior prazer de explicar como que funciona o treinamento, explicar sem contar nada, a gente diz tudo e não conta nada, porque é difícil explicar o DL em palavras, você sabe como é? É impossível, é impossível. Só vivendo a total profundidade, intensidade do treinamento, só vivendo mesmo, pra gente explicar como que funciona. Vai ser muito legal, fica aqui com certeza a nossa indicação, então anota aí, pegou a caneta? Trinta trinta e quatro um zero zero dois, trinta trinta e quatro um zero zero dois, ou contato arroba D de dado L de lápis, Sorocaba tudo junto ponto com ponto BR, pode perguntar pra falar com a Lídia Pedrosa, Lídia uma gracinha que tá com a gente aqui no estúdio, uma super querida que a gente tem um prazer imenso de conviver. Parcerás. Vamos lá, Eric, um abraço pra você, meu querido, sucesso, as novas águias que vem por aí, né? Com certeza, um abração, abração Tiago, abração Luizinho e abraço às novas águias. Vamos lá, falamos de DL aqui no which many ama Saturday morning jump down to bed and put on my best suit, got in my car tiring like a kick. Tchau, tchau.